Olha só pessoal, que luta estranha aquela ali. O galo brigando com o carneiro. A loucura desses dois. O carneiro querendo comer e o galo atentando. Olha só. Olha que galo insistente. Tá vendo que ele não consegue ganhar desse carneiro. Ih, tá ganhando, o carneiro tá fugindo. Olha os outros ali mamando de boa. E o galo lá, embaixo das pernas do carneiro. Coitado do carneiro. O galo é safado demais. Tá descansando. Olha só, olha só. Que insistência.